Fala galerinha, muito boa tarde, tô aqui em Dourados, parei aqui pra almoçar aqui, gravando a chegada ali na empresa, na VRF, um companheiro aí que pediu pra gravar a chegada aqui, gravar a chegada aqui. Hoje é domingo, dia 21 de outubro. Agora é meio-dia e quarenta, no horário de Brasília, no nosso horário, no Mato Grosso do Sul agora é onze e quarenta, uma hora a menos. Saindo aqui do pátio do posto, esse posto aqui é bem pertinho aqui da VRF. Aí na frente aí tá a Bung, né, esse posto aqui serve bem os caminhoneiros aqui, né, que vem carregar, que ficam aí esperando carga. Aqui a gente desce a direita aqui, é pertinho aqui o, a fábrica aqui, a, na BRF aqui. Eu acordei duas e quarenta da manhã, eu olhei no relógio e tava marcando três e quarenta. Aí, achando que era três e quarenta mesmo, mas mudou sozinho o horário, né, mudou automático e... Só que não era pra mudar ainda, o horário de verão vai começando só no dia quatro de novembro. Aí eu olhei no tacógrafo, olhei no relógio do caminhão, tava marcando duas e quarenta. E no celular tava marcando três e quarenta. Aí eu não sabia o que que tava certo. Aí eu liguei o rádio de madrugada, liguei o rádio, né, que no rádio toda hora tá dando ordem, né, daí ouvindo a Band News pelo aplicativo, aí eu vi que era duas e quarenta da manhã, não era três e quarenta. Vamos chegar aqui, galerinha, vamos desengatar essa carreta, um contêiner e tudo, né, a gente desengata ela e engata uma outra carregada ali já. Aí pega a nota fiscal, vamos tomar um banho ali pra viajar mais descansado, né, que é um banho. O banho ajuda bastante a descansar aí. E vamos pegar a estrada de volta. Voltar pro nosso Paraná. Eu ainda não sei se... Não sei se é Paranaguá, se é Itapuá, se é Navegante, se é Itajaí, não sei. Pra onde, pra onde é a carga ficou torto aqui. Quanto mais mexe, parece que mais torto fica. Ali ficam todas as carretas, né, a maioria dessas carretas que estão aqui, a maioria delas já estão carregadas. Aí cada motorista que chega desengata uma e engata uma outra carregada. Esse é o procedimento aqui. Aí a gente deixa a pasta, né, do documento da carreta, cartão pedágio e o documento, né, do contêiner. E pega a pasta da carreta que a gente engata e... Bora! Aqui é a unidade da BRF de dourados. Colocar nessa vaga aqui. Esses dois cavalinhos que estão aqui, são os cavalinhos que eu manobra a outra pra... Pra poder... Manobrar as carretas, né. Carregar. Vou tirar o fone de ouvido aqui, senão vai enroscar ali e vai acabar caindo o celular. No, chega mais bom. Vota-se. Vota-se. Vota-se, né. Vota-se. Vota-se, né. Vota-se. Vota-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera? Então é isso aí. Só gravando aí a chegadinha aí pra vocês aí. Eu já tinha gravado, né? Mas o camarada pediu pra gravar de novo aí e gravamos aí. Beleza? Depois nós voltamos com outros vídeos aí. E tudo bom pra vocês aí. Bom final de semana aí. Amanhã a gente vai estar postando o vídeo aí. No caso, segunda-feira. Um abraço.